Olá galera, beleza? Aqui quem fala sou eu, o Cristi. Bom, galera, hoje eu trago pra vocês o desafio da garrafa doce, mas eu não vou fazer com garrafa, porque eu não achei a garrafa, então eu vou fazer com essa garrafa doce. Então eu vou viver aqui, 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 assim, ó, aí, ó, agora, vai. Uh, consegui, galera. Vai, agora mais um. Uh, outro, 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 outro. Agora mais outro. Uh, quase. Aqui, ó. Oh, meu Deus, fica parado, hein, velho. Meu Deus. Oh, velho. Agora mais um, agora aqui. Vai, caramba. Uh, uh. Mais um, outro, vocês. Uh. 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 O Cristi, pode vir aqui. Uh. Uh. Eu vou me seguir agora, eu vou começar a gostar do vídeo, deixa o seu like. Galera, deixa a questão do seu like, tá vendo? Vamos, moleque, dois, três, quatro, dois. Oh, meu Deus. Vamos, gente.